Oi gente, eu sei que muitos de vocês têm várias dúvidas em casa sobre coisas da pele, do cabelo. Para começar, eu resolvi falar com vocês sobre calvície genética. Muitas pessoas, homens e mulheres, percebem uma perda de volume no cabelo com o passar dos anos, principalmente nessa área aqui de cima, que às vezes adquire entradas, às vezes essa linha de divisão do cabelo fica maior. Pois bem, geralmente o que acontece é que, a partir da adolescência, nós começamos a produzir um hormônio chamado testosterona. Esse hormônio é convertido em uma outra substância chamada DHT. Quem tem o gene da calvície é sensível a essa DHT e ela vem nos folículos e faz com que eles nasçam cada vez mais finos. O seu cabelo vai afinando, ele vai perdendo volume com o passar dos anos. É claro que tem pacientes que sentem diferença com 20, 30 anos de idade e tem gente que vai precisar de muitos anos para poder notar alguma mudança. Isso tem a ver com a genética de cada um. Tem gente que tem uma calvície mais avançada, mais intensa e tem gente que tem uma calvície mais leve. Para tratar, basta usar medicações que hajam aqui no bloqueio da produção da DHT ou substâncias que a gente aplique na pele e que penetrem até o folículo e não deixe a DHT agir nesse local. Somado a isso, terapia capilar, aplicações feitas na clínica podem ajudar. Evite a automedicação, porque essa não é a única causa de queda de cabelo. Existem vários outros motivos e diagnósticar qual é a sua causa faz toda a diferença no tratamento. Tá bom? Essa é a minha dica dessa semana. Volto semana que vem. Tchau. Tchau.